Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste deste conteúdo. Observando o conjunto a seguir, assinale quais elementos pertencem à família dos alcalinos terrosos. Temos aqui sódio, hélio, cálcio, ferro, potássio, bário, lítio e estrôncio. Bom, de cara assim, o sódio é da família 1A, o hélio é um gás nobre lá da família 8A ou coluna 18, o cálcio é da família 2A, que é a família que a gente tem os alcalinos terrosos, é a segunda coluna da tabela periódica, o ferro é um metal de transição externa, potássio é da família 1A, o bário é da família 2A, segunda coluna, assim como cálcio, lítio é da família 1A, é alcalino e o estrôncio, ele é da família 2A. Então nós temos cálcio, bário e estrôncio. A alternativa correta para essa questão seria a letra C. Uma forma de resolver essa questão é em exercícios onde você tem a tabela periódica, você fazer a consulta. E olhar aqui, que a família 2A, também chamada de a família dos alcalinos terrosos, nós temos o berílio, o magnésio, o cálcio, que o exercício trouxe para a gente, o estrôncio, que o exercício trouxe também, e o bário, além do rádio. Então nós temos estes como elementos da segunda coluna. E elementos que apareceram vários, da primeira, a família dos alcalinos, tem lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio e frâncio. Vários desses alcalinos também apareceram ali como opções. Mas a alternativa correta é realmente letra C, e com tabela periódica, essa questão ela fica muito fácil, desde é claro que você saiba onde que estão cada uma das famílias. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício, e caso tenha gostado, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões. Forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!